Valendo mais uma grande promoção no Itaim Baker É isso aí pessoal, na Baker tem sempre um preço legal E tem a famosa jaqueta peluda com pêlo, tá no pêlo Vamos lá, ô Carlão Essa aqui que é infantil, quanto? 3.900 3.900 Infantil qualquer uma, 3.900, é isso? 3.900 Tem bastante cor, tem bastante cor 3.900, e se for adulto? Adulto 5.300 5.300, velho do filho e velho do grosso? Não, só tem velho do grosso Só tem velho do grosso, 5.300, toda forrada Tem pelo em tudo, tem pelo até aqui, tem pelo até aqui Você encobre até orelha Duas vezes sem juros 5.300, e você paga a jaqueta em até duas vezes, é isso? Duas vezes Só a jaqueta, você passa em duas vezes ou respeita? Só a jaqueta Só a jaqueta, agora vem cá, camisa, camisa Camisa, camisa social, quanto, Carlão? 599 599, tá barato, hein? Olha só a quantidade, o que tem de cor aqui 599, ou não, presente? Pode dar 8155812, o primeiro que ligou pra Baker Pra aqui, pro Shop Tour, já ganhou uma camisa de presente da Baker Tá lá, quanto é o preço? Fala lá 599 599, 599 Vai vendo o que tem de cor, camisa maior comprida Camisa, camisa maior, aqui só tem mano comprida? Só mano comprida Só mano comprida, beleza Vamos lá, agora aqui no meio tem coletinho de lá Quanto? 1.200 1.200, o preço não mexeu, o cara tá mantendo zero a inflação 1.200, olha lá Tem bastante, olha lá, olha a vozinha, que bonitinha Cor de rosa Cinza, ameaça, 1.200 1.200 1.200, 1.200 1.200, tem bastante cor, camiseta 3.85 3.85 Qual a, faz 3.80, Carlão? 3.80 3.80, fez 3.80, olha lá, pra matar, o preço, camiseta Qualquer uma? 3.80, calça jeans da Baker 899 899 699 699 699 699 E veludo, por quanto? 1.250 1.250 Na Baker, que fica na rua Clodomir, Amazonas 972, no Itaim 820 7125 Domingo tá aberto, a promoção vale até quarta-feira Quarta-feira Vem aproveitar 8.encias 799 28 selects